Parece que tudo tá desmoronando Saudade vai me perseguir até quando? Que falta tenho de você? S.O.S. preciso te ver Faz tempo que nós nem trocamos palavras Que falta eu sinto de suas risadas Cê lembra do nosso apê? Nós dois assistindo TV Tenho fé Que um dia você novamente é sua mulher Ainda tenho esperança na força do amor Como um castelo de areia esquecido Na praia sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor, sem rainha, sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Parece que tudo tá desmoronando Saudade vai me perseguir até quando? Que falta tenho de você? S.O.S. preciso te ver Faz tempo que nós nem trocamos palavras Que falta eu sinto de suas risadas Se lembra do nosso apê? Nós dois assistindo TV Tenho fé Que um dia você novamente é sua mulher Ainda tenho esperança na força do amor Como um castelo de areia esquecido Na praia sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor, sem rainha, sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Lerê, 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 lerê Lerê, 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 lerê Daqui tem o pecoz Lerê, 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 lerê Lerê, 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 lerê Lerê, 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 lerê Como um castelo de areia esquecido Na praia sem ninguém me ver Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Como uma velha sozinha Sem flor, sem rainha, sem mel pra fazer Assim sou eu sem você Assim sou eu sem você Lerê, 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 lerê Lerê, 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 lerê Lerê, lerê, lerê Lerê, 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 lerê Lerê, 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 lerê Lerê, lerê, lerê Eu tô esperando você